Hoje, 5 de dezembro de 2017, aqui nessa Itaça pra Feira, nós estamos recebendo o meu amigo Raimundo, é pra ter Raimundo? Prazer, João Dapá. Aliança Corporation, né? Aliança Corporation e nós estamos trazendo, fechando essa parceria agora. Qual a novidade que você traz para os associados? Para todos os associados aqui dos policiais de Bolgueiro e seus familiares também, né? A possibilidade de fazer uma graduação, está aberto o processo seletivo para 2018.1, entendeu? Eu sou mais de 50 cursos de graduação para vocês e seus familiares. Vocês estão recebendo essa bolsa aqui, pode conferir depois aqui na associação, aonde vocês farão seu custo de nível superior pagando apenas uma pequena taxa. E para aqueles que já têm a formação acadêmica ou licenciatura, que já são formados, o governo do estado abriu 3.460 vagas para professores e pedagogos. Então os professores estão tendo oportunidade de... Fazer concurso. Aliança Corporation está oferecendo? O curso preparatório inteiramente grátis para quem se matricular em uma das nossas pós. Ah, sim. São mais de 50 pós-graduação, aonde o professor vai aumentar o título dele e vai ganhar inteiramente grátis, parceria com a Aspa, o curso preparatório para o concurso de professores. Então, na Aliança Corporation, o professor que se matricular na pós-graduação, ele ganha grátis o curso da Aliança para o concurso. Para o concurso, preparar para o concurso. E atrativo. E esse curso é feito e planejado pela Universidade São Luís. É uma das maiores universidades deste país, entendeu? Com mais de 50 anos de credibilidade. Aulas excelentes, de toda distância. De onde quiser e de onde estiver. Além dessa promoção, a Aliança Corporation oferece mais vantagem para os policiais e bombeiros, os associados da Aspa. Que tipo de vantagem, que tipo de oportunidade? Com certeza. A parceria que nós estamos fechando aqui agora é para eles fazerem se capacitar, não somente na questão de graduação e pós-graduação, mas são mais de 100 cursos e aperfeiçoamento profissional. Eles poderão enriquecer o currículo deles, entendeu? E obter mais conhecimento. Principalmente na área de segurança do trabalho e segurança privada. E os policiais estão fazendo muito nessa pós-graduação. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Todo mundo convidado. E venha para cá. Até o dia 12, as inscrições abertas do concurso, beleza? Valeu.